Se você estiver precisando de uma conta mod com muita grana e segurança, confira o catálogo em xucrute.com. Contas disponíveis para Playstation e Xbox. Agora se você é do PC, fale com o Telmods. Qualidade garantida. Ambos os contatos vão estar abaixo. E aí, gurizada pelona? Sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, vou fazer um vídeo aqui que a galera tem me pedido muito aí, tanto nos comentários de vídeo como nas lives, tá bom, cara? É um conteúdo que já tem no canal, tá? Conteúdo mais antigo, mas aí o pessoal que vai chegando novo aí eu acho que não consegue achar e me pede muito para fazer um atualizado, tá bom? Que são configurações e sensibilidades para jogar melhor o GTA. Galera, é o seguinte, vou passar para vocês algumas configurações, tá? E a parte de sensibilidade é muito pessoal, tá? A parte de configuração, ela pode até te ajudar, mas a parte de sensibilidade, vou passar para vocês a minha sensibilidade que eu utilizo nas gameplays aí, tá certo? Bom, outro aspecto muito importante, pessoal, é assim, ó, é abordar diferenças de gameplay, tá? Cada jogador tem a sua gameplay, que é uma coisa... O jogo... o GTA é um jogo famoso porque é muito complexo, tem vários estilos de jogo, isso é uma coisa que é rara, que talvez o GTA seja o único jogo onde você pode ter vários estilos de jogo, vários estilos de PVP, vários... né? Você tem uma gama gigantesca aí de formas de jogar, de formas de se defender, de formas de atacar, de formas de... entendeu? O jogo é muito abrangente. Então, é... a minha configuração, ela é muito... ela auxilia muito os jogadores de primeira pessoa, tá? Que joga mais, né? Não que eu jogue 100% em primeira pessoa, mas eu acredito que eu jogo 80% da gameplay é em primeira pessoa. Tem jogadores que jogam mais em terceira pessoa, jogam apenas... botam só a primeira pessoa, muitas vezes ali pra puxar uma... pra jogar de sniper, quando o inimigo tá muito... tá em uma distância longa, tá? Mas são jogadores de terceira pessoa, principalmente aqueles jogadores que vieram da antiga geração, da antiga, né? Que vieram do PS3 e Xbox 360, que o GTA só tinha a terceira pessoa. Bom, a minha configuração, pessoal, é... é... vamos dizer... vamos dizer assim, é... mais pra jogadores que gostam de... da gameplay de primeira pessoa, que é a forma que hoje eu jogo. Mudei, antigamente eu jogava mais em terceira, hoje eu jogo mais em primeira pessoa, tá? Cada jogador tem aí seus prós e contras, tanto da primeira como da terceira pessoa. Bom, o que eu gosto da primeira pessoa é a velocidade pra fazer rajadas e... as ações, né, do seu personagem ficam mais rápidas em primeira pessoa. Os jogadores que tem a gameplay de terceira pessoa alegam aí movimentação melhor, né, mano? Uma visualização do campo de batalha maior, onde vai cair um lança-granada, entendeu? Cada forma de jogar tem a sua peculiaridade, tem a sua vantagem e também a sua desvantagem. Então, senhores, vou passar pra vocês aqui a configuração que eu uso na sessão, a minha sensibilidade também, mas já aviso pra vocês que é mais uma... uma... uma configuração de jogador de gameplay de primeira pessoa, tá certo? Bom, galera, dito isto, vamos para a tela do videogame aqui, vamos mostrar pra vocês, quero mostrar pra vocês aqui como é que é a minha configuração, rapidinho a gente faz, tá bom? Vamos lá. Seguinte, pessoal, já estamos na tela aqui, ó, lembrando que esta eu estou fazendo, vou fazer a configuração na versão GTA de nova geração, tá? Pra quem ainda tá jogando o GTA da antiga geração, é o mesmo jeito, só que você vai fazer isso no modo história. A configuração começa no modo história, que tem algumas configurações que você tem que fazer, que você não consegue fazer já no modo online, então começaremos aqui pelo modo história. Bom, é... lembrando que a única diferença vai ser que na nova geração tem esse menu aqui, tá? Esse menu aqui, tá? Que aí você não precisa estar fazendo prólogo e tudo mais, tá certo? Então vamos aí, ó, com o menu aberto aqui da nova geração, ou você no modo história da antiga geração, você vai apertar Start e vai entrar aqui na parte de configurações, tá? Tem as configurações de controle, de áudio, de câmera, de tela, notificações, tá bom? Vamos começar com a configuração de controle, tá ok, pessoal? Controle. Lembrando que eu tô fazendo a configuração no Xbox Series, mas é a mesma configuração pro PS5, então não se preocupem, é a mesma coisa, tá certo? Bom, vamos começar aqui com a configuração do nosso controle. Vamos lá, galera. Aqui você não precisa mudar, tá? A pé é terceira pessoa, mas vamos lá. Modo de mira. Pessoal, aí depende de como você joga. 90% dos jogadores de sessão pública que jogam nos consoles jogam na trava completa. Jogadores de PC jogam na mira livre, tá? A trava completa é quando você tem 100% do assistente de mira. Isso para armamentos metralhadora, escopetas, armamentos que tem auxílio de mira dependendo da distância, tá? Numa distância curta o jogo te auxilia na mira, tá? Bom, quem joga em console, a maioria joga aqui, tá? Mas você pode muito bem ir pra uma mira livre, se você quiser aí treinar as suas habilidades de sniper e outros armamentos que não precisam de auxílio de mira, tá? Tem muita gente que joga nessa mira livre aí, tá bom? Mesmo estando no console, tá? Ok? E tem os outros modos de mira que são utilizados normalmente pra glitz e alguma coisa de dinheiro. Mira livre assistida, pra seguir algum... pra entrar em algum lobby, alguma coisa desse tipo. Bom, vamos colocar a trava completa porque aqui a maioria dos jogadores estão aqui. Vamos fazer aqui modo de mira trava completa. Gurizada, esse modo disparada aqui é exclusivo do GTA de nova geração, tá? Pra quem joga aí o GTA do PS4 e do Xbox Zone, não vai ter essa possibilidade. Isso aqui foi uma coisa colocada nova, tá? Que é o seguinte, manos. Quando você vai correr com o seu personagem, tá? Dependendo do botão que você usa, dependendo da configuração que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Ele já vem assim ó, pressione para correr em disparada. Bom, é o seguinte, pressione para correr em disparada. Quando você só segura o botão de correr do seu personagem, se você só segurar, ele vai correr, mas ele não vai correr de uma forma rápida. Ele vai dar um trote. É uma corrida curta. É um trote... é uma corrida não tão veloz, tá bom? É como se o cara fosse fazer aí uma prova de 2.000 metros, tá? Agora, se você ficar pressionando, né? Dando toques, toques, toques no botão de correr. Dando toques, toques, toques rápidos no botão de correr. Aí ele vai correr com maior velocidade. Aí seria como se ele fosse fazer uma prova de 100 metros, tá? Bom, isso é na forma antiga. Isso na forma, né? Da antiga geração ainda é assim. E aqui também ainda é assim. Só que agora apareceu aí essa nova DLC que teve aí na modificação a opção Segure para correr em disparada. O que vai acontecer? Você vai só segurar o botão de correr. Você vai só segurar o botão de correr, tá? E o seu boneco já vai sair correndo loucamente, tá bom? Correndo com uma velocidade total. Coisa ruim dessa nova forma é o seguinte, né? É para aquele jogador que fica muito dentro de apartamento, dentro de garagem, dentro de fazendo missões, que tem que entrar para... Atrapalha bastante porque você não consegue entrar nas portas, porque o seu personagem sempre vai estar correndo insano, entendeu? Imagina você correr insano dentro de uma missão, de um golpe. Isso vai atrapalhar para quem gosta de fazer serviço. Quem gosta de fazer serviço, deixa na antiga. Pressione para correr que não vai mudar nada. Agora, se você colocar aqui, ó... É mais é para aquela galera que gosta de sessão pública, que não joga serviço, tá? Em questão de serviço e missão, atrapalha colocar o Segure para correr em disparada, tá bom, maninhos? Então, eu vou deixar no antigo aqui, ó... Tá? Eu estou usando o Segure para correr, para apertar e sair correndo, mas eu só jogo em sessão pública. Agora, se você gosta de um serviço, cara, não recomendo, tá? Eu deixo aqui, ó... Pressione para correr em disparado. Vou deixar pressione aqui. Vibração, pessoal, é o seguinte, cara... Quem gosta de uma... Agora, na nova geração, no console PS5, tá? Tem essa vibração adaptável, né? Isso só o controle DualSense novo do PS5 tem essa função, tá? Aqui no Xbox não vai ter essa função aí, que é a mais aí da vibração, que é se você realmente sente se o carro está, né? Se você está com o veículo numa estrada de terra, você vai sentir, entendeu? É uma sensibilidade muito perfeita, uma tecnologia muito bem desenvolvida pelo PS5, tá? Só que, galera, quem é jogador de treta, PVP e tudo mais, sempre usa desligado, tá? Porque a vibração no controle, ela afeta a sua precisão nas suas armas, tá? Afeta mesmo, tá? Então eu deixo sempre desligado. Normalmente quem joga GTA, PVP, joga campeonato, sessão pública, deixa desligado. Esse inverteresso a gente não muda, tá? Aqui, pessoal, controle tipo terceira pessoa, tá? Tem o padrão, né? Que você corre aqui no A, pra quem joga no PS5 ou no X, tá? É... Gurizada, quem quer ter... Assim, ó, já conheço vários jogadores que jogam bem, que são jogadores tryhards, que utilizam o padrão, tá? Só que você consegue tirar mais desempenho na sua gameplay se você mudar isso para FPS padrão 2, tá? FPS padrão 2. A única coisa que vai mudar tá ali na tela. Você vai correr em velocidade apertando esse botãozinho aqui, que é o RB, tá? No PS5 R1, tá certo? E o que que vai acontecer com isso? Você vai conseguir acessar o menu interativo, o menu interação no GTA Online em movimento. Coisa que você não vai conseguir se você usar o modo padrão. Porque você não vai conseguir correr e utilizar o mesmo botão de selecionar, tá bom? O botão de selecionar seria o botão de correr. E aí, se você colocar o FPS padrão 2, você vai mudar o botão de correr, que não é o mesmo de selecionar. E você pode usar o menu interação em movimento. Isso ajuda muito em PVP e tretas, tá ok? Mesma coisa no controle tipo primeira pessoa, FPS padrão 2. Gurizada, se você não joga no FPS padrão 2, se você gosta de um PVP e gosta de uma treta, cara, treine o FPS padrão 2, cara. Vai mudar muito a sua gameplay. Vai melhorar demais a sua gameplay, tá? Porque você não vai precisar ficar parado pra recarregar suas armas, tá? Quando você tá utilizando o modo padrão, você tem que parar. Você não consegue se movimentar e carregar ao mesmo tempo. Porque o mesmo botão de correr é o mesmo de selecionar. Então você tem que parar pra poder carregar. E isso daí, se você pegar um jogador rápido, você já vai tomar umas 10 kills só tentando recarregar suas armas, tá? Dica pra vocês, FPS padrão 2, tá? Sensibilidade da mira em terceira pessoa. Galera, seguinte, eu deixo alta, tá? Mais ou menos ali, nesses pontos aí. Sensibilidade visual em primeira pessoa. Eu deixo também, aumento um pouquinho. Isso aqui também não vai modificar muita coisa pra vocês, tá? Sensibilidade da mira em primeira pessoa também não vai modificar muita coisa pra vocês, tá? Sensibilidade visual em terceira pessoa. Que é a velocidade de você virar a câmera, tá? Pra quem joga em terceira pessoa, normalmente deixa alta pra virar rápido, né? Se movimentar rápido, jogar teleguiado, tá? Pra quem joga em primeira pessoa, não vai mudar nada, tá? Zona central, a gente não muda, tá ok? Zona central em primeira pessoa também não mudamos nada, deixamos como está. Aqui sim, que é a grande diferença aí pra quem joga em primeira pessoa ou terceira pessoa. Aceleração de mira, olhar em terceira pessoa, tá bom, mano? Tá? É a câmera de câmera, né? É o botãozinho de câmera, esse lateral aqui, tá? Se você deixar rápido, ele vai se movimentar muito rápido. Se você dá um toquezinho, ele rápido, ele se vira muito rápido, tá? Só que em terceira pessoa também não vai mudar pra quem joga. Aí teria que fazer uma configuração especial pra terceira pessoa. Se o cara gosta de virar mais rápido, essa sensibilidade é muito pessoal, tá bom, mano? O que realmente vai pegar aqui pra nós, pra gente, pra mim, que sou um jogador de primeira pessoa, é aqui ó, aceleração, mira, olhar em primeira pessoa. Se eu deixar da forma que está aqui, a minha câmera de mira vai ficar muito rápida, tá bom? Isso vai atrapalhar na precisão da sniper e nas rajadas de troca pra C4, tá? Vai atrapalhar muito nessas partes aí, tá? Minha sensibilidade, eu tiro tudo, tiro tudo e coloco só uma, pra não ficar tão lento assim, tá? É como eu uso, tá ok? Vou mostrar pra vocês lá no modo online por que disso, tá? Bom, aqui a gente não precisa mudar mais. Bom, vamos passar agora para áudio, tá? Seguinte, cara, aí também depende se você é produtor de conteúdo ou não, tá? O que que eu faço? Se você é produtor de conteúdo, se você tem canal, as músicas das rádios, né? Da Rockstar, do GTA, tem direitos autorais, música do Queen, é tudo música normal, tá? Se você deixar isso aqui, ó, tá? Alto, quando você entrar num veículo que tiver com rádio ligado, você vai ter aí um copyright, aí você vai sofrer um copyright no seu vídeo, porque você vai entrar num veículo e vai estar escutando uma música do Queen, uma música de algum artista aí. Então, o volume de músicas eu deixo zerado, tá? É, volume de efeitos sonoros aqui você, conforme tá te incomodando, tá? Eu não deixo tão alto, porque pra não ficar acima da minha narração nos vídeos e lives, então eu não deixo tão alto assim. Bom, cruzado, a próxima configuração, câmera, tá bom? Permitir modos de câmera independentes, tá? A gente deixa ligado, porque um jogador de primeira pessoa, assim como eu, quando entra num veículo, tá? Automaticamente o jogo passa pra terceira pessoa. Ele vai reconhecer o seu perfil, tá? O jogo vai reconhecer como você joga. Ah, quando você não tá no veículo, você tá em primeira pessoa. Quando você entrar, ele automaticamente passa pra terceira pessoa. Isso ajuda bastante na velocidade, caso você for pegar uma aeronave, um veículo e tudo mais, tá? Altura do veículo eu deixo baixo, isso também é questão de gosto. Vou mostrar pra vocês lá na sessão online. Bom, ajuste automático da primeira pessoa, cara. Ajuste automático da câmera na primeira pessoa. Velho, se você for jogador tryhard, você deixa isso aqui desligado, tá? Se eu deixar ligado, o que acontece? Muitas vezes eu vou mandar um lança-granada alto, né? E cada vez que eu jogar um lança-granada na rajada, né? Ele baixa automático pra... Então toda hora você tem que estar levantando e jogando, levantando e jogando, levantando e jogando. Atrapalha muito, tá? Então deixa desligado. Porque quando você apontou a arma, você atirou, ela vai permanecer lá. Se você quiser baixar, você vai lá e baixa, entendeu? Tá certo? Então deixa desligado. Campo de visão em primeira pessoa, a gente deixa no talo. Efeito boneco de pano em primeira pessoa, tá? Eu deixo desligado, tá ok? E o que acontece? Quando você é atropelado por um veículo, tá? E você cai ou você fica tonto, né? Porque ela fica sem primeira pessoa. Você deixa desligado e quando você bater automaticamente, o jogo te coloca em terceira pessoa. Se você consegue se situar melhor no jogo, tá? Você não se perde tanto no jogo, tá certo? Ok? Bom, antigamente, gurizada, tinha a função do... Se suicidar pelo menu interativo, tá? E o pessoal deixava isso ligado. Porque quando você caía num barranco ou era atropelado, você conseguia se matar rapidamente pelo menu, tá? Deixando essa parte aqui ligada. Mas como agora não tem mais essa função de suicídio pelo menu interativo, né? Agora você deixa desligado, porque aí você não fica tonto na hora de ser atropelado ou seu boneco atropeçar em alguma coisa aí no jogo, tá? Colamento de combate em primeira pessoa? Deixamos desligado, cara. Porque, mano, eu vou mostrar pra vocês, cara. Se você deixar isso aqui ligado, você vai aí pra um RNG, que é aquele PVP de metralhadora com mira travada. Onde é o que importa, né? Assim, pra você vencer um RNG em primeira pessoa, ou pra você vencer um RNG em geral, conforme o momento certo de você rolar com o seu personagem pra enganar a metralhadora do outro inimigo, se você deixar isso aqui ligado, você vai ficar tonto. Porque o boneco... O seu personagem vai girar junto à câmera, tá? Se você desligar isso aqui, ó. Rolamento de combate em primeira pessoa. Se você desligar, cada vez que você for rolar, você não fica tonto, não dá aquele jogo de câmera e seu boneco passa automaticamente pra terceira pessoa. Isso ajuda muito na hora da treta. Efeito cabeça balançando em primeira pessoa é o seguinte, manos. Isso daqui, gurizada. Os gringos, tá? Os gringos tryhards deixam isso ligado, tá? Pra dar uma impressão que eles jogam mais do que jogam, tá? É o seguinte, quando você corre com o boneco ou você faz qualquer movimento, ele imita como se você realmente estivesse se movimentando a cabeça, entendeu? Então fica aquela câmera se movimentando, tá? Vocês podem ver aí, gameplays de gringo é sempre com esse efeito cabeça balançando em primeira pessoa ligado. Aí você acha que é uma gameplay muito louca, muito doida, mas é... Claro que eles têm habilidade, rapidez aí na troca de arma. Só que isso é mais enfeitado, fica mais bonito se você utilizar o efeito cabeça balançando. Eu desligo, tá? Bom, eu desligo. Porque fica melhor, a câmera fica parada e eu acho melhor assim, tá? Mas se você aí quer dar uma de gringo aí, tá bom, gurizada? Deixa ligado que vai ficar uma gameplay diferente, toda cheia de ciricutico, tá bom? Bom, gurizada, efeito cobertura em terceira pessoa, nós desligamos, tá? É isso aqui, deixa... Quer dizer, nós ligamos, tá? Nós ligamos. O que acontece? Quando você for pegar um cover, tá? Que é uma coisa que o tryhard faz muito pouco, mas às vezes faz para fazer aquela rajada rápida de lança-granada, automaticamente o seu personagem fica em terceira pessoa. Você encostou, o seu personagem fica em terceira pessoa e aí você consegue ter uma visão, né? De onde está o inimigo, uma visão do jogo. Se você desligar isso aqui, encostar em primeira pessoa, você não tem visão de nada, atrapalha bastante quem está em primeira pessoa. Bom, aqui, gurizada, fechou essa primeira parte de configuração, tá bom? Desta parte aqui, agora vamos para a configuração de tela, tá bom, mano? Pessoal, seguinte, isso daqui especial para nova geração, tá? Antiga geração não vai ter essa opção que é a otimização, tá certo? Modo Fidelidade deixa o jogo com a mesma velocidade do GTA de antiga geração. O GTA fica travadão, assim, fica mais lento, fica em 30 FPS, tá? Só que a imagem fica mais bonita, só que o jogo não fica fluido, fica mais tremido, tá? Você que está saindo da antiga e vindo para a nova, você vai se sentir mais à vontade jogando no modo Fidelidade, porque você parece que está na antiga geração com uma imagem mais bonita, tá? Mas, para quem faz conteúdo e gosta de uma gameplay mais fluida, mais legal, a gente utiliza o modo Desempenho, tá bom? Ou Desempenho com Retracing, né? Para quem está no PS5 ou Series X, tá? Para quem está no Series S, a única diferença é que só vai ter o modo Desempenho, tá bom? Não vai ter esse modo Desempenho com Retracing, tá ok? Bom, isso aqui a gente não muda, radar ligado, tudo ligado, tá? O brilho, aí depende da sua tela, né, mano? Isso aqui normalmente você faz na antiga geração antes de começar o prólogo, tá ok? Tamanho da zona de conforto, né? Não vai mudar muita coisa, eu sempre boto no máximo o tamanho da zona de conforto aqui, você pode baixar isso aqui, isso aqui você pode ver também na sessão pública aí como é que fica, tá bom? Isso aqui a gente não muda. Efeito profundidade de campo, isso aqui é muito importante, gurizada. Isso aqui é muito, eu vejo muito jogador tryhard jogar com isso aqui ligado. O efeito profundidade de campo nada mais é que o GTA tentando imitar o olho humano. Se você, ó, se eu vou colocar o dedo aqui na frente, né, um objeto aqui na frente, se eu tô olhando pra ela, o que tá atrás desfoca. Agora se eu tô olhando pra o que tá atrás, desfoca o que tá na frente. É isso aí, imitar o olho humano. Isso aqui atrapalha muito nos PVPs e nas tretas, porque muitas vezes você tá apontando sniper pro candango que tá lá longe e daqui a pouco entre você e ele tem um poste e o jogo automaticamente foca no poste, desfoca o candango lá atrás. Isso atrapalha muito na tua precisão. Então, véio, deixa isso aqui desligado, que aí você não vai perder foco nunca, tá? Aí ele não vai mais imitar um olho humano e vai tá sempre no foco, sempre o foco total, parece tudo, valeu? Ok? Daqui a gente não muda mais nada. Bom, gurizada, agora vamos passar para o modo online, tá bom, galera? Vamos passar para o modo online, eu vou entrar no modo história porque é mais rápido aqui. Vamos passar para o modo online, pra gente terminar essa configuração e eu mostrar pra vocês o porquê de eu utilizar essas configurações aí, tá bom, galera? Vambora, então, vamos pra última parte da configuração, tá bom? Que é no modo online, tá bom? Vamos pra uma sessão apenas pro convite, para não sermos atrapalhados no nosso tutorial de configuração. Espero que você goste, se você gostar, essa é a hora, deixa o like, tá bom? Deixa o like, tá bom, gurizada? É muito importante o like aqui no vídeo, tá? Pra gente seguir passando pra vocês as melhores dicas do GTA, pra você não ter tanta dificuldade pra jogar, tá certo? Vamos lá, então. Vamos mostrar o que aconteceu aí na nossa configuração, galerinha. Bom, já tô com a minha continha aqui, ó. FPS padrão 2. Primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês, FPS padrão 2, galera. FPS padrão 2. Eu consigo utilizar aqui, ó, o menu interação e me movimentar, tá bom? Por quê? Porque o botão de selecionar não é o mesmo meu botão de correr, pô. Olha aí, ó. Olha que beleza, ó. Posso comprar munição. Posso trocar, ó, inventário. Ó, comprar munição, a munição, né? Vamos comprar munição. Comprei munição e me movimentando, ok? FPS padrão 2, pô. Se você não joga, se você quer jogar treta e não joga FPS padrão 2, cara, você tá maluco, velho. Eu uso FPS padrão 2, mano. Dicas do sargento, papai. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ó, eu vou em configurações, ó. Tá? É, tem algumas configurações que você só consegue fazer no modo história, tá? Mas a gente já fez aqui. Bom, pessoal, é, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, se eu botar, é, padrão, mano. Ó, o que que é, ó, padrão, 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 é, modo padrão aqui, ó. Deixa eu colocar pra vocês como você joga aí, você pirilampo que joga no modo padrão. Bom, agora eu tô correndo, ó. Agora eu tô correndo no botão de, ah, tá bom? Seria o X aí, eu tô correndo no X. Agora eu tô numa treta e vou recarregar, ó. Ó, eu não consigo, ó, trava tudo, eu não consigo utilizar e correr. O jogador fica caminhando. Olha aqui, ó. Nossa, toca horror, mano, tá? Então, nem consigo mais fazer isso, galera, tá? Nem sei como é que eu, nem sei como é que eu ia pra tretas no padrão, tá bom, mano? Então, FPS padrão 2, FPS padrão 2. Galera, outra configuração que eu faço aqui no modo, é, quando já chego no modo online é essa daqui, ó. Tá vendo o meu minimapa ali? Tá. 90% dos jogadores tryhard utilizam este minimapa que vocês estão vendo aí, tá bom? Só que eu me acostumei, por conta de lives, eu sou muito grifado por muitos jogadores, eu me acostumei a jogar desta forma. Configuração, eu vou em tela. Aí, configurações. Cadê? Configurações, eu vou em tela e coloco aqui radar expandido ligado. Ligado. Que aí eu tenho uma visão geral do mapa, tá? Não toda, mas uma visão geral do mapa. O que que isso atrapalha? Atrapalha no ajuste fino de saber exatamente a distância daquele jogador que tá mais perto de você. Isso aqui atrapalha um pouco nas montanhas e na base, pra quem gosta de jogar base, tá bom, mano? Mas eu já estou acostumado desta forma, tá? Gosto de jogar assim. Isso é questão de costume. Não tô dizendo que é melhor. Não tô dizendo que é pior. Tô dizendo que é questão de costume. Eu estou acostumado a jogar desta forma, tá bom, maninhos? Tá ok? Bom, gurizada. Aquelas coisas que eu mostrei pra vocês. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá chovendo aqui no GTA. Vai atrapalhar um pouco, mas tudo bem. Vamos aqui, ó. Deixa eu desativar ali, ó. Configuração de câmera. Deixa eu desativar essa daqui, ó. Ajuste automático da câmera em primeira pessoa. Tá? Eu vou deixar ligado. Olha o que vai acontecer, ó. Olha o que vai acontecer, ó. Eu vou usar aqui uma rajada de lança, ó. Ó. Vê que o meu... Ó. Ó, tá descendo, galera. Ó. Quando eu jogo, automático desce, ó. Olha como atrapalha. Tá? Então, o que que eu faço, galera? Aquilo que eu falei pra vocês. Eu venho em câmera. E desligo. Que aí, ó. Tô jogando pra cima, ó. Ela não desce. Ela fica parada lá, ó. Se eu quiser descer, eu vou aqui e desço. Ou subo. Ela não vai se ajustar automaticamente. Tá, galera? Então, é isso que eu expliquei pra vocês. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui no online. Configurações de tela. Aqui, ó. Efeito profundidade de campo. Eu vou ligar pra vocês verem o que vai acontecer, ó. Vou ligar, ó. Agora eu vou puxar mais sniper aqui, ó. Ó. Vou puxar mais sniper. O que que vai acontecer? O que que tá atrás desfoca. Ó o que que tá acontecendo, ó. Desfoca. É que tinha que ter um companheiro aqui pra mostrar pra vocês, ó. Tá? Deixa eu conferir aqui. Configurações. Tá chovendo, tá atrapalhando um pouco, tá? Efeito profundidade de campo. Ligado. Ele vai imitar um olho humano, galera. Ele vai imitar um olho humano. Tá vendo aquela... Ó, eu vou apontar sniper aqui, ó. E vou focar na... Olha aqui, ó. Vejam que desfocou a árvore. Focou a árvore agora. Focou o coqueiro. E desfocou as casas dos... Dos salvavidas. Agora eu vou focar na casa dos salvavidas. Desfocou o coqueiro. Tá? Isso atrapalha muito quando você tem vários inimigos em distâncias diferentes. Vai desfocar de um, focar no outro. Se eu tô numa sniper lá, ó. Imagina. Eu tô contra um camarada que tá lá naquela casa de... De... É... De salvavidas lá. E daqui a pouco eu passo aqui na frente. Isso aqui, ó. Desfocou dele lá, mano. E aí, como é que eu enxergo ele? Entendeu, galera? Olha como atrapalha, ó. É imitação do olho humano. Então, você vem aqui, ó. Em configurações. Você vai... É... Configurações de tela. Você vai desligar o efeito profundidade de campo. Porque agora você não perde o foco de nada, ó. Ó. Sempre o foco, ó. Pode passar na frente do coqueiro. Que vai sempre... Vai tá focado. Você não vai perder nunca a posição do seu inimigo. Galera. Aquela configuração que eu passei pra vocês aqui, ó. Tá? Essa aqui, ó. Que eu quero mostrar pra vocês. Essa aqui que vai mudar muito pra quem joga em primeira pessoa. É a lá de baixo aqui, ó. Controles. Você vai aqui, ó. Vai lá embaixo, tá? Essa aqui que eu mostrei pra vocês. Que eu tiro todas e dou um toquezinho só. Tá bom? Pra que isso? Pra... A minha rajada ficar precisa. Mesmo trocando pra C4, ó. Vejam que não há variação, ó. Eu vou fazer pra C4, ó. Rajada da C4, ó. Tá paradinha, mira. Parece que eu tô fazendo até a do LB, tá? Tá? Pra quem tem dúvidas como faz as rajadas. Tem vídeos no canal explicativos. Lá na aba playlists. Tá bom, mano? Olha aqui, ó. Se eu faço a rajada pelo LB, ó. Ela fica precisa. Mas se eu fizer a rajada pela C4, ela também fica precisa, ó. Agora, se eu colocar... Olha o que acontece agora, galera. Se eu colocar a configuração normal, tá? Configuração normal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Configurações. Aí eu vou lá, ó. É... Aceleração. Deixa eu botar no meio aqui pra vocês verem o que acontece com a minha rajada de C4, ó. Ó. Olha aqui, olha aqui, ó. Eu nem consigo fazer, mano. Olha aqui, ó. Ela fica muito rápido. Deixa eu conseguir. Ó. Ela não fica... Ela não fica tão precisa. Ela fica variando muito, entendeu, garçado? Olha aqui, ó. Você vai virar aqui, ó. Meu Deus, fica muito rápido. Então... Por que que eu faço aqui, ó? Ó, ó. Aí eu tenho mais precisão na rajada. Você tira tudo aqui, ó. A aceleração da mira em primeira pessoa é a última. Você tira tudo e coloca uma. Que aí, ó. Você vai se movimentar não tão rápido, ó. Mais lento e fica bem mais preciso pra você... Tá fazendo sua rajadinha aí, ó. Sem perder o foco e a mira no seu inimigo, tá bom, galera? Importante, garçado. Isso é importante, tá? Ok? Você troca a velocidade da câmera, tá? Que não precisa ser tão rápida. Por uma precisão melhor. Até pra você, né? Daquela puxada de sniper também. Não fica tão loica. Fica menos... Fica menos sensível, tá? E fica mais lento. E você consegue ter uma precisão melhor. Gurizada, configurações foi isso que eu passei pra vocês. Tá bom, mano? Tá? É a única coisa que a gente tem que comentar aqui pra quem é a nova geração, tá? É vir aqui na configuração, aquela coisa que eu falei pra vocês, ó. O segure para correr. Agora eu vou só segurar o botão de correr, ó. Eu vou só segurar o botão de correr e o boneco já corre na velocidade máxima, tá? Só segurando, ó. Tá? Só segurando. Isso aqui atrapalha muito pra quem vai jogar serviços e quem joga muito dentro de garagens e propriedades do GTA vai atrapalhar bastante. Você não vai conseguir se situar direito, tá? Então, joga serviço. Não utilize isso daqui, tá bom, gurizada? Configuração passada pra vocês. FPS padrão 2. Sensibilidade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like. O vídeo é comprido, mas eu expliquei bastante pra vocês as diferenças de tudo. No que que afeta, tá? Inclusive, que eu passei pra vocês aqui também a parte de... Essa configuração aqui, ó. Também, ó. Pra quem tem dúvidas aqui, ó. Câmera. Efeito... Aqui, ó. Efeito cabeça balançando. Se deixar ligado, vai ficar com aquela gameplay gringa, ó. Ó. Gameplay gringa, ó. Ó. Entendeu? Sempre a câmera movimentando, ó. Tá? Isso aqui seria a gameplay gringa, que o pessoal gosta, tá? Ó. Você corre, ó. Você corre, ó. Ó. Imita como se o cara realmente estivesse correndo, tá? Dá uma gameplay mais... Dá um movimento de câmera, ficar bonito no vídeo, tá bom, galera? Eu não gosto assim, mas os gringos gostam, tá? Então eu deixo... Eu deixo desligado, tá bom, mano? Efeito boneco... Efeito cabeça balançando, deixo desligado. E o efeito cobertura, se eu deixar desligado, olha aqui o que vai acontecer, ó. Né? O que vai acontecer aqui, ó. Se eu deixar o efeito cobertura, tá? Importante você passar isso aqui pra vocês, pra vocês saberem a diferença, tá? Ó. Ó aqui, ó. Vou pegar um cover aqui, ó. Ó. Como é que eu vou enxergar o outro lado? Aí, ó. Como é que eu faço, tá? Então, deixa eu sair do cover aqui, ó. Então, ó. Eu tô em primeira pessoa. Câmera. Efeito cobertura. Se eu deixar ligado, o que acontece, ó. Ó. Eu vou encostar aqui, ó. Pá! Já passa automático pra terceira pessoa. E eu posso fazer, ó. Ó. O cara vem aqui, ó. Só vem aqui, ó. Pá, 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 pá. Entendeu, gurizada? Bom, pessoal. E quando eu saio do cover, ele volta pra terceira pessoa. Importante, tá bom, maninho? Gurizada, espero que tenham gostado do vídeo aí, tá? Ok? É... Se você gostou, deixa o like. Não gostou, coloca no comentário o que não te agradou. Mas não deixa deixar o like ou o dislike se você não gostou do vídeo. Valeu, gurizada. Obrigada pela Ana Grande, abraço a todos e até a próxima. Com mais um vídeo do canal Digo Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, falou e fui. Continue com a mão esquerda pra vocês. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho